Cara, é que realmente tu é um perfil bem provocativo no Twitter, sabe? Tu acha? Eu acho um pouquinho só. Cara, eu não acho, cara. Será, velho? Eu acho só um pouquinho. Faz nada. Só um pouquinho. Mas eu queria saber assim, ó. Bom, tu fala muito do Grêmio, isso é verdade. E tu fala do Inter. Mas... Do Grêmio? Mas... Puxa aí, não tem nada do Grêmio. Nada. Eu queria saber se tu já teve uma avaliação no teu perfil, se puxa mais engajamento pra Tito, falando mal do Grêmio ou bem do Inter. Cara, uma coisa tá intimamente ligada à outra. E quando eu faço, nunca fiz nada pensando, tipo, ah, isso aqui vai dar engajamento, isso aqui não vai dar. Tá? Não existe isso. Acontece que por algum motivo, parece que eu pego o dedo assim, boto na ferida dos caras e faço assim, dos gremistas. Eles se doem demais, cara. Demais. Teve uma estratégia que eu desenvolvi, meu, negócio de gremista, que é muito massa. E eu não sei se alguém faz isso, se alguém já fez, mas eu faço e me vem na cabeça há uns tempos atrás. Cara, acabou o jogo do Grêmio, vai, eu vou ser o primeiro comentário. E eu vou dar uma pedrada. No perfil do Grêmio? No perfil oficial do Grêmio. Ah, porra. Entendeu? Eu vou no perfil do Grêmio e eu... Cara, eu dou uma pedrada. Em daquelas que machucam. E aí, cara, os caras vêm e descem a lenha. E eu dou risada, né, cara? Porque eu tô ali pelo caos, né? Pra se divertir. E aí tem alguns perfis de gremista, cara. Tu fica lendo? Tu fica lendo? Cara, alguma coisa eu leio, só que tipo assim... Cara, dá 10 minutos, tem 100 comentários. Não dá mais, né? 1, 2, 3, 6, 2, eu leio. Algumas eu respondo, mas não dá pra ler tudo. Tu acaba ganhando seguidor com isso? No... Cara, não, cara. Não, acho que não. Acho que não. Nem a intenção, né? Nem a intenção. E aí também alguns perfis gremistas, assim, cara. Eu acho legal o cara dar uma cornetada. E sempre gera bastante engajamento. O cara dá risada. Tipo assim, ah, o FBI Tricolor, sei lá, Soccer News Grêmio, Grêmio Timeline, o Notag, o teu, a gente faz muito, né? Se corneta muito. E aí a galera às vezes não entende, cara, que é zoeira, cara. É brincadeira. É, se o Camargo tiver no Rio se afogando, eu vou pular no Rio e vou salvar ele. Eu não vou pensar assim. Que linda. Que cena linda. Eu não vou pensar assim. Acho que seu desejo. Ah, pula no Rio, ele e Camargo. Cara, eu não vou pensar assim. Ah, não, mas ele é gremista. Ah, não, mas ele votou no candidato B. Ah, não, mas ele não é da minha religião. Isso não existe, cara. A pessoa, tu não pode avaliar o caráter de uma pessoa pelo time que ela torce, cara. Isso é um absurdo. E isso acontece muito, principalmente aqui no Sul. E eu nunca fui essa pessoa assim, sabe? Eu posso cornetar lá, xingar, xingar no sentido pejorativo, né? Porque eu tento não ofender ninguém. Mas nem por isso eu te odeio, gremista. Não odeio você, sabe? E aquela pessoa que me corneta saudável, eu dou risada e às vezes tiro o chapéu. Eu digo, bah, nessa tu me pegou, nessa tu foi bem. Então a gente tem que parar um pouco com essa história. E o Camargo disse uma coisa pra mim esses dias e é verdade. O Twitter é muito assim, né? O Twitter é muito essa questão do ódio, da raiva. E, ah, tu tem que tomar uma camassada de pau, não sei o quê. Aí, cara, eu comecei a... Eu não digo expor, mas eu tiro o print e boto lá. Daí, tipo, ah, vai. Tipo, cara, beijos de luz, que Deus te ilumine. E tamo junto. Falando de Twitter, olha quem tá aí. O FBI Tricolor tá aqui, ó. O quê? Grande, Jeff! Ô, Jefferson! Tu achou que eu ia tocar o carro no Rio aquele dia, né? Só se o Camargo calibrar meu ovinho aqui. Ô, tem que calibrar o meu também. Eu não tô bem, mano. O... O... O convidado. Te chamo de Led ou te chamo de Jonas? O que tu prefere? Do que tu preferia? H-City. Meu, eu ia cantar... Eu ia cantar uma música, mas eu nem lembro as músicas. Nem lembro as músicas. Mano, então o Led vai contar a história aí do... Com o Jeff, do FBI Tricolor. Cara, uns dois anos atrás... Vou lá no banheiro rapidão. Vai lá, vai lá. O álcool da mijadeira. Há uns dois anos atrás, cara, eu fui convidado pra participar de um grenal de influencer. Tá ligado? E aí, nesse grenal, ia participar também o FBI Tricolor. O Jefferson. E aí eu postei. A galera comentava assim... Quebra a perna dele! Dá uma voadeira nele, não sei o quê. E eu, não, cara, capaz, o que é isso? Vamos jogar bola lá, né? Aí, cara, era dia de grenal. E a gente ganhou... Acho que foi... Não lembro o que grenal foi, mas o Inter ganhou. E aí a gente foi. Eu fui ali em Porto Alegre. Na entrada de Porto Alegre ali. Aí cheguei lá, humildão, né? Jogar minha bola, fazer meus gols. Na verdade, eu sou zagueiro, né? Eu jogoi de zagueiro. Aí lá pelas tantas, chega o menino. Um menino alto, mago, esguio. Ah, o FBI Tricolor. Uma cabeça desse tamanho. Uma cachopa de caixa d'água. Eu não sei como é que aquele boné da Esporte da Sorte aguenta. Aquela cachopa. Aí ele me olhou e disse assim... Bah, tu quer o LED? Eu achei que era um piau, um velho. Eu disse, não, meu. Eu sou o LED, que é isso? Não, vamos jogar bola ali, cara. Capaz, de boa. Aí jogamos bola. Marquei ele lealmente, assim. Nada demais. Ganhamos o jogo, inclusive. O Inter ganhou. Aí no final do jogo... Eu disse, meu, tu mora onde? Ele disse, ah, mora em Canoas. Pô, cara, eu também. Onde é que tu mora? Ah, Niterói. Bah, moro na Igarra. O senhor, meu, tá de carro aí? Aí ele, não, não, tô de Uber. Tinha 17 anos na época, com piada de bosta. Sério? E aí, tu bateu nele? Cara, daí eu disse, senhor, meu, quer uma carona? Bah, tu vai me levar em casa? Digo, claro, meu. É do mesmo lado. Entra aí, vambora. Meu, ele entrou no carro, ele pegou o celular. Bah, posso tirar uma foto contigo? Aí eu disse, claro, posso. Aí ele tirou uma foto e mandou pra alguém lá. Não sei, pra uma menina, eu acho. Ah, olha aqui, quem tá me dando carona, LED legal. Passei, aquele mandou, ele disse assim, ah, eu despreciei filha da... Bah, me descascou. Aí eu dei risada, disse, não, cara, é normal. Quem não me conhece, acha que eu sou o cara do Twitter ali, daquele jeito. Mas não, eu sou gente boa. Cara, e antes de entrar no carro, ele disse assim, tá, mas tu não vai bater o carro de propósito, né? Não vai bater o carro de propósito, tá fora. Não, meu, entra aí, eu vou te deixar em casa. Daí, cara, dei carona pra ir até a casa dele, mora lá no Niterói, ele mesmo sabe. Aí disse, ah, moro aqui, não sei o quê. Cara, ele tava se formando no segundo grau, aí falou que tinha sido goleiro, que tinha escrito pro Lacerda, não sei o quê. E aí, cara, o guri, gente fina, assim, meu, sabe? Tá aí lutando, buscando espaço dele. Até mandei um áudio pra ele esse dia, disse assim, cara, bata, os vídeos são bem editados. Embora eu ache o conteúdo uma bosta. Embora fale de Grêmio, cara, bata, eu tiro o chapéu, assim, pela tua coragem, sabe? De sair pelo Brasil, viajando, pá. Mas tem coisas que... Ah, você tem que respeitar, mano. É, não é fácil, cara. Qualquer um que faz isso aí, todos os jogos, numa série... Meu, na série B, ele foi em todos os jogos fora, mano. Cara, tem coisas, tem coisas, assim, que a vida vai mostrar. Eu tenho o pensamento, assim, que eu não sou ninguém pra dizer, pra te dizer o que que tu tem que fazer ou não. Até porque, às vezes, a pessoa precisa aprender com os próprios erros, sabe? Precisa ralar o próprio joelho pra levantar e seguir em frente. Então, assim, discordo de algumas coisas que ele faz, mas eu acho ele um cara bacana, um guri bom, assim, cara. Não tenho problema com ele, assim, em geral. Até sempre que possível, vou lá dar uma cornetada, tudo. Então, assim como não tem nada contra ninguém, né? Exceto aquele... Deixa pra lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Cara, então, tu falou aí tudo, né, mano? Que o cara tem que separar muito, assim, o personagem do Twitter pra pessoa na vida real. Tanto é que o Jeff acreditou que tu era aquele cara do Twitter. Apavorado. Apavorado, tá ligado? E até eu te bloqueei uma vez, né? Depois que eu fiquei sabendo pelo Felipe quem tu era e tudo mais, aí eu relevei. Porque tu tinha falado uma coisa meio pesada, assim, só que tu disse que tu até mudou esse teu jeito meio ofensivo. Eu vou te falar algo que eu aprendi, assim, e algo que eu mudei. Quando eu fiz o perfil, eu pensava assim, ah, vai chegar em ninguém. E eu também tava num momento da minha vida, assim, meio conturbado, e eu acabava sendo ofensivo com pessoas que não tinham feito nada pra mim. Então, assim, alguns bloques realmente eu mereci. Mas isso, assim, cara, eu acho que até eu atingi uns 5 mil seguidores. E não pela questão dos seguidores, mas sim pelo impacto que o perfil causava de influenciar as pessoas. Então, isso é algo importante, assim, de tu medir, sabe? Então, assim, eu não posso chegar lá e escrever qualquer coisa hoje em dia, porque eu tenho 26 mil pessoas me seguindo, que elas podem usar aquilo como reflexão na vida delas. E pessoas que pensam diferente podem agir de maneiras diferentes. Exatamente. E, obviamente, daqui a um pouco eu sou da paz, mas o Joãozinho não é. Então, cara, realmente eu fiz, errei, aprendi. E, de muito tempo pra cá, mesmo as pessoas que me xingam muito, xingam minha família, caramba, eu, cara, não revido. No máximo eu tiro um print. O FB Tricolor falou, eu achei que era uma pessoa de 12 anos. É, muito maduro que tu é. Muito maduro que tu é. Juro que eu cresço de você. Puta, né? É que tem umas páginas que parecem, mano. É, tem. Pá, hoje teve uma no Twitter ali, até é de gremiça, que, pelo amor de Deus. Ah, mas é sempre assim, Goku Tricolor, 36579. É, uns caras que... Vegeta, não sei o quê, Vegeta, sei lá. Vegeta colorado. É, pá, pá, né, meu? É complicado. O forte creche da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. O forte creche da torcida, do Grêmio.